Maracato No caminho da roça No caminho da roça No caminho da roça Ilha de Maré Me espera que lá vou eu Ilha de Maré Me espera que lá vou eu Vou levando o meu bocado Do esse palco sagrado Fui purificar o ser Tô vindo lá de Santo Amar E lá vou No caminho da roça 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 Ilha de Maré Me espera que lá vou eu Ilha de Maré Me espera que lá vou eu Vou levando o meu bocado Do esse palco sagrado Fui purificar o ser Tô vindo lá de Santo Amar E lá vou No caminho da roça No caminho da roça No caminho da roça Maracatu me levou pra um samba de roda Ilha de Maré, me espera que lá vou eu Maracatu me levou pra um samba de roda Ilha de Maré, me espera que lá vou eu E Arriba, Bandabel, na sala, na sala de estado da sua casa, aqui também na, 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 na TV Itapama. ...pela terceira vez com grande sucesso e ainda realização do concurso nacional do Mugu, Etapa Salvador. Vem a gente brasileira aí! Participações especiais das supermodelos Isadora Ribene e Jaqueline Rabelo.